Seja bem-vindo. Será que a acampar fechou? Fomos burlados. O que realmente está acontecendo? Mas antes, te peço, se inscreva no canal, deixa teu like e vamos para o vídeo. O problema começa nos levantamentos. Sim, os membros da acampar tentam enfazer os seus levantamentos. Passados dois, três dias, o dinheiro não reflete nas suas contas em peso e em mola. E a gota d'água foi quando o sistema começa a dar falha e o dinheiro volta no equilíbrio. Sim, começa a dar erro de serviço. Aí começou o tumulto. Muitas mídias usaram redes sociais para publicar algumas coisas negativas sobre a empresa acampar. Mas o que realmente era acontecido? Sabemos nós que Moçambique tem atravessado por desastres naturais. Sim, esse desastre tem causado danos aí, deslocando famílias, ceifando vidas. E com tudo isso, acampar não foi exceção. Sim, acampar também foi afetado aí de uma forma que paralisou os seus serviços. Mas dizer que nada se perdeu. Deixa eu abrir este áudio aqui. A empresa está há dois dias ou três dias que na verdade não está funcionando de uma certa forma ou daquela forma habitual. E em nome da empresa, segundo as informações que lá foram derivadas para mim, informar que, por sua vez, a empresa está a procurar melhorar cada vez mais o seu futuro. Além de melhorar o seu futuro, também o próprio sistema deve ser automatizado. Quer dizer, quem sai que recebeu? Então, conforme ouvimos no áudio, a acampar ainda não se mandou, sim. Apenas estão em manutenção aí para melhorar os serviços da plataforma acampar. Os serviços voltarão, sim, a funcionar na próxima semana. O funcionamento normal, então, não há motivo de entrarmos em pânico. Vamos acalmar os ânimos porque as coisas voltarão à normalidade. Assim espero eu, porque também sou membro da acampar. Acredito que a empresa voltará, sim, a funcionar na próxima semana. É isso. Este final de semana, por exemplo, eles reservaram para o descanso dos seus trabalhadores, sim. Mas, próxima semana, voltam a retomar as atividades. Espero mesmo ter te ajudado a perceber o que realmente está acontecendo neste exato momento com a empresa acampar. Se gostou, deixa teu like.